Música Os policiais militares André da Silva e Tiago da Rosa Calônico foram homenageados pelo parlamento catarinense No final de abril, quando trabalhavam de madrugada eles atenderam um chamado e conseguiram salvar a vida de um bebê com 18 dias de vida, que estava engasgado com o leite materno Quando a gente chegou na casa, a gente se deparou com aquela situação um tanto quanto assustadora, a mãe extremamente apavorada porque o filho já não conseguia mais respirar os seus lábios já estavam com uma cor assim, um pouco roxo já sem cor e uma situação bem assustadora aí conseguimos pegar a criança, a avó e a mãe bem assustada mas conseguimos fazer as manobras ali, a criança, o bebê aos poucos o bebê foi voltando, voltando, recuperando a cor É uma ocorrência que tu sente depois, no começo, uma apreensão porque é uma vida que está na tua mão, um bebê de 18 dias mas depois uma satisfação muito grande de saber que aquela criança está viva que a gente conseguiu trazer ela de volta à vida e que a gente vai poder acompanhar o crescimento dela, se Deus quiser, pela frente A moção de aplauso foi proposta pela deputada Paulinha que elogiou o trabalho de salvamento realizado pelos soldados Eles promoveram um trabalho em favor de uma pequena vida de apenas 18 dias que foi além da farda Você chega num ambiente onde você tem o desespero instalado da família um bebê já, em umas condições, quem assistiu o vídeo pode observar o bebê já com o lábio roxinho, sem nenhuma condição de respiração e eles promoveram a manobra o mais rápido possível para resgatar aquela pequena vida Então, a gente tem sim que mostrar que a nossa Polícia Militar tem atos de bravura, de coragem e de proteção à vida Então, a gente tem atos de bravura, de coragem e de proteção à vida E a gente tem atos de bravura, de coragem e de proteção à vida E a gente tem atos de bravura, de coragem e de proteção à vida E a gente tem atos de bravura, de coragem e de proteção à vida E a gente tem atos de bravura, de coragem e de proteção à vida E a gente tem atos de bravura, de coragem e a gente tem atos de bravura